O que é o Comum do Rio da Dona? Os moradores, da Associação de Moradores aqui da comunidade, que foi procurar juntamente com o Regano Falsino e com outras autoridades, para a gente fazer uma atividade voltada à promoção de saúde bucal aqui na comunidade. Então, esse é o primeiro evento, o primeiro passo de outras ações que vão ser efetuadas aqui. Então, isso foi triagem das pessoas para atendimento odontológico, escovação supervisionada, orientação de saúde bucal. Então, hoje foram atendidos cerca de 150 pessoas hoje, só de triagem. Então, dessas já foram selecionadas algumas pessoas para fazer o atendimento odontológico, para participar da recuperação da sua saúde bucal, para posterior já estar chamando outras pessoas para ter o resultado. Agora, secretário, pretende estender esse tipo de trabalho a outras comunidades? A intenção, mas a prioridade são aquelas unidades que não têm consultório odontológico. Então, a gente está priorizando essa por não ter o consultório odontológico aqui e, mais tarde, vai estar trazendo um consultório ou uma unidade móvel, seja lá de que forma for, e levar essas pessoas até o centro para que possam ter a oportunidade de atendimento também. Faustino Cunha, vereador, como é que você está vendo essa iniciativa aqui na comunidade? Eu estou vendo com muita alegria a minha vontade do secretário, que é uma vida voltada para a saúde do Santo Antônio Jesus. E, para provar isso a você, o trabalho de João é sempre cuidando da saúde e da sociedade daqueles menos favorecidos pelas fortes. Eu até tive um projeto lá, que foi aprovado por uma unidade, agradeço também o presidente da Câmara, pelo esforço que botou nesse projeto, que a gente falava em tratamento de caldo, qualquer tratamento de saúde das escolas municipais. E esse projeto foi aprovado, sancionado pelo prefeito. E o João, antes desse projeto nosso, já tinha um pensamento idêntico com o que eu havia se visto em Santo Antônio Jesus. Mas para figurar mais, ficar mais afirmado, sendo assim, para estar cumprindo a determinação da lei, hoje ele está fazendo, começando aqui no Comum do Rio da Dona, mas pretende estender a todo o município para cada vez mais continuar tratando o povo de Santo Antônio Jesus. Agora, Faustino, como é que foi a receptividade da comunidade aqui? Está muito boa, não poderia deixar de ser, porque é uma novidade, é um evento que nós podemos chamar assim de novidade, trazendo a saúde para a zona rural, vários profissionais da área, trabalhando aqui, e o pessoal ficou satisfeito, porque além disso que não pode ser atendido hoje, o secretário está convidando para ir ao CEL, lá em Santo Antônio Jesus, sábado, para continuar o tratamento. Tomas Carinhas, presidente da Câmara, também presente nesse evento. Del, como é que você vê esse tipo de evento aqui na comunidade? Valeu, é muito importante, é mais uma ação importante da Secretaria Municipal de Saúde, o prefeito Eurvaldo, o secretário João, e toda essa equipe está de parabéns, trazendo os profissionais na área de odontologia para fazer uma triagem de toda a comunidade, identificar os problemas vocais da população de Santo Antônio Jesus, especialmente da zona rural aqui, da comunidade do Bartolomeu, e essa triagem é um trabalho inovador, é uma ação inovadora da Secretaria Municipal de Saúde, que vem até a comunidade, identifica os problemas que precisam ser resolvidos na área de odontologia. Aqui hoje tem aproximadamente seis odontólogos que estão atendendo, fazendo esses procedimentos de triagem, identificando cada situação, caso a caso, e esses casos serão encaminhados para um centro especializado de odontologia, o CEL, que em regime de mudirão, irão atender essa comunidade, e eu me sinto feliz, e como presidente do Poder Legislativo, estamos aqui junto com o vereador Portino, que é representante dessa população lá na Câmara Municipal, apoiando essas ações, e inclusive conversando com o secretário para que outras ações importantes na área de saúde possam acontecer aqui nessa localidade e em outras localidades da zona rural do município de Santo Antônio Jesus. Então a Câmara de Vereador abraça essa causa? Com certeza, a Câmara é parceira da administração municipal, nós reconhecemos o trabalho que a Secretaria de Saúde desenvolve no município de Santo Antônio, hoje nós temos 21 unidades de saúde da família, e a preocupação maior, não só do prefeito Evaldo, mas de toda sua equipe, da Câmara Municipal de Santo Antônio Jesus, é proporcionar à população de Santo Antônio Jesus uma saúde digna, uma saúde de conta para os nossos munícipes. A Câmara Municipal de Santo Antônio Jesus um dos munícipes. A Câmara Municipal de Santo Antônio Jesus um dos munícipes. A Câmara Municipal de Santo Antônio Jesus um dos munícipes.